Aê, oi medzão, pera aí medzola, deixa eu te dar mod meu amor, boa tarde meu lindo, que saudade de você Caralho medzola, não tinha te visto meu amor, não tinha te visto mesmo, pronto agora tá com o modzão Demorou Primo, só terminando lá, não sabia que você tava aí não medzola, você é louco que eu vou te responder meu irmão, você tá doido E a gente vai ter uma bancada de quartzo lá, dá uma olhadinha no metro quadrado do quarto, aí você vê o valorzinho do metro quadrado do quarto Você tá doido Pega, pega Vamos ver, você tava comendo alguma coisa aí né irmão Para meu irmão, tava com a boca cheia, o Zig falando de boca cheia me lembra uma parada muito da hora que a gente fez em 1983 É, uma parada louca viado, que a gente tava assim, a gente tava em Moscou nessa época E aí tava eu e ele num hotel assim, a gente tinha ó, em 1983 a gente tava com 29 na época E aí, é, e aí, é, Zigão, tava querendo pegar a comidinha lá do hotel, só que eu falei, pô, tá muito, tá muito Ele fica puto na né, demorou medzola meu amor, é que agora acabou de ficar full minha vida, fica aqui, entra no meu TS, você tem meu TS? Ô Thiago, eu sou de Osasco minha vida Eu vou tá pegando o vestiário, velho, tá pegando o vestiário Será que ele corre até aqui fora ou não? Ficando na janela do pergão, viu? Ô Zigão, faz aquele drone no Jinjin pra mim Papai, eu tô de brava aqui, eu vou trabalhar aqui embaixo Quem, quem jogou o drone no Jinjin? Ah, se eu não fazer coisa, eu vou fazer coisa O drone cai lá embaixo Tá na parte Ô, toque um telefone aí, judezato, que eu vou entrar aqui Tá na escada aí, escada banheiro, escada banheiro, escada banheiro Replina agora, ok Dinheiro tá clear Acabado o banheiro Dragon clear Banheiro... Não, banheiro não Dragon cima, Dragon cima, pegou, pegou meu... Não, tá escada o meu banheiro Dominique Mas tá drogas, tá drogas o... Tava drogas acima, tava subindo drogas Ninguém drogas Não, trabalhado que vai tentar quebrar Pô, pegou, foi ele mesmo Era ele mesmo Tem bate bate, é a impressão? Tem, 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 tem Tô marcando a volta Um em cima é nosso, né? Por enquanto sim É Eu quero abrir banheiro Ó, escada banheiro, escada banheiro, escada banheiro, mute Ó, Zigão, Zigão, crava na volta dele, eu vou quebrar em cima dele Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Peguei o Lizion Não, peguei o mute Tá, o Lizion tá... O Lizion tá aqui Vão ganhar nossa, né? Vão ganhar nossa Abre, abre, Zigão, pode abrir Tá Preparando detonação sequencial 1 e 4 O Lizion tá aqui, bate, bate, hein, guys Bate, bate ainda, guys, aham Passou, passou, passou na linha Passou, passou corredor L, guys Corredor L Corredor L Não tem um carro Vai por fora, vai por fora, guys Vai por puta na porta Quebre a porta, quebre a porta Quebrei muito aqui, guys, dá pra quebrar, hein, puta Perdeu um Boa Alguém tá pro... Peliquinho, não Não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Fui esquerda Tá, rediglista do bomb, viado Rediglista do bomb Segurei que vem entrar bomb Peguei rediglista do bomb Corredor, 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 corredor Corredor com o S Tô batendo bom, cara Vamos botar mais Aliados venceram Ai, tô frio ainda, leão Eu não matei o Laser porque tinha o... Tô batendo Tá abrindo O controle de vocês aí, vim pra trabalhar. R$ 1.400,00. Que que foi? Oi, Sound! Comprou a Carboni da Aeste, sim, divisão. Coisa fina, tá? Oi, Edu! Boa tarde! Cara, eu tô indo no avanço lá da parte de cima, tá, Zigão? Ah, eu vou com vocês lá, vou de RAM agora. Consegui ajudar muito? Vou pegar a doca, cara. Vou pegar a doca, cara. Boa tarde, Titã. Vou jogar de Amarul de novo, então. E aí, Titã, vai jogar? Tá trabalhando esse vagabundo aí. Tá, trabalha. Tá, trabalha. Tá sentado na cadeira, ela fingindo que trabalha. Ah, ela de danzola! Ele trabalha aqui, né? Ele? Herdeiro. Ele é empresário, não é? É. Ele é... A família dele comprou lá uma branquia da faculdade, sei lá, do Rio de Janeiro. Vamos lá. É em cima agora, é em cima, é em cima. É em cima, viu, gays? É em cima, uau. Vamos o Buda ali, não? Budinha, Budinha. É. Bora, bora, vamo, bora. É em cima, gays? É em cima, hein? Falamos 30 vezes. Você que tá mutado aí, não escuta, porra. É, parece que o Chango virou, não é mesmo? Você vai ver o que eu vou fazer, então. Ah, não, 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 não. Você vai ver o que eu vou fazer, então, irmão? Não, 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 não. Você vai ver o que eu vou fazer, então, irmão? Não, 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 não. Guys, o que vai dronar, Jim, Jim? Abraça o meu server aqui. Posso abrir o meu, velho? O dinheiro não tem ninguém, seu cara nem. Ah, tem cara puro, cara puro, cara puro. Tá, ok. Drona a porta, tá? Ó, o corredor, o corredor, o corredor. Tá, quebra a janela, quebra a janela, guys. Quebra a janela, por favor. Pegou, pegou. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Era mais, era mais, não era ele não. Eu tenho mais drone, velho. Tem de meus olhos, velho? Eu tenho, eu tenho. Agora é cofre, monta a cofre. Ah, é, é porque... Banheiro. Cuidado do Capcom, guys. É, eu tô rindo. Da onde, da onde? Vai por drone, vai por drone, vai por drone. Não tem Capcom avançado aqui. Tá, ó, Capcom... Tem Capcom aqui, guys. Tem Capcom aqui, eu não pingue aqui, ó. Demorou, demorou, tem lá no corredor do dinheiro. Corredor do dinheiro, dois. Guys, eu acho que eu vou entrar no bombe, já. Tem um shield ali, pode crer. Mano, chama atenção, pull, Ziggão. Guys, todos os Capcom quebrados, tá? Taca Ace, aí tacou Ace. Dá pra sentar no barulho do Ace. Vai, pode entrar, Ziggão. Vai, vai, entra no barulho do Ace. Ziggão tá dando bomb, guys. Pegou a ordem. Pode ser corredor flip, hein. O último inimigo sobrevivente. Boa, é chutado, bora. Ele tava no shield, ele não muda. Vou entrar, vou plantar, vou entrar plantando. Plantando, tá no confúmbio, ó. Inimigos eliminados. Nossa, que história, velho. Mano, ele é muito bom, ele é até pegadrone, ele é muito bom, velho. Mano, tinha que ver o que esse cara fez comigo, o Narc. Oi, Charlie, meu amor. Que que foi? Você tá falando aí de pitches? Eu tô com vertenta de house, guys. Tia Lizão, quatro aninhos já, né, irmão? Quatro aninhos, minha vida. Tem que passar rápido, né, viado? Não pode, mano. Mas não ganha. Não, porque... Então só... Só frieza, né? Só frieza. Ziggão, gameplay tá europeia aqui, caralho. É o GD, carinho. Eu quero montar um projeto com esse cara, esse cara, mano. Ele é bom mesmo, ele é bom mesmo. Ele é bom mesmo. O que ele fez comigo foi imoral ali, mano. Juro ele. Viado, se eu falar que eu acho que talvez ele não esteja cheatado, não, mano. O cara só tá no dia dele, viado. É, tá. Porque a mira... Ó, posso falar um bagulho? A mira... A movida dele não é tão ruim, não, tá ligado? Não é incrível, mas também não é bom. Não, não é tão ruim, viado. É tipo a sua, tá ligado? Ô, viado, se você ver a tela dele agora que ele fez aqui, mano. Bagulho louco? Não é normal, não é normal. Mas, tá ligado? Ó, fizeram... Vamos defender em cima, tá? Fizeram ligação do escritório pro escada banheiro. Voltar pro competitivo, saltinho? Tenho por causa dos campeonatos, meu irmão, sabe? Campeonato, fervoroso, de gritar e... Isso é muito louco. Mas é... A rotina de um jogador, mano... Eu não sei se eu pegaria de novo, sabe? Descaçado, né, meu irmão? Vai, 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 vai. A mim nem se prepara, né, velho? Mas é aquele negócio, velho. Volta foda, mano. Você sempre vai ter uma dor de cabeça. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Corredor, corredor. A esquerda pegou o meu drone. Só tem o drone, viu? É o drone, velho. Vocês querem que eu drone ou o quê? Tem dinheiro, 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 tem dinheiro. Ah... Dinheiro não, dinheiro não. Com o cofre, 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 cofre. Peguei. Com o cofre? Peguei ele. Com o cofre, não tem ninguém. Tá, perfeito. Então já pegamos. Precretada também não tem ninguém. Eu matei. Tchau, mano. Fica no meio, com o braço. Peguei um bomba e peguei um freio. Olha o operador que ele faz. Tá ganhando. Você joga aqui. Lançou aqui. Ele vai querer todo o que era. Onde, irmão? Espera aqui, não susto de um lado por causa do... Onde está, irmão? Não, gente, botou, botou. Ai! O inimigo, botou. É... Corredor, corredor do bug, corredor do fogo. Foi para a salinha. L, L, não, L, não, L, não, L. O ping é agachado, o ping é agachado. É o torrex, é o torrex. Ele vai tomar um tap, viado. Tá lá ainda, tá lá ainda. Saiu. Dragão. Foi, dragão? Indo pro dragão. Vamos, perdemos já, perdemos já. Pega aí. O decativador foi recuperado. Vou entrar dentro do bombe. Grava a porta do bombe. Estava dentro do bombe. Dentro do bombe avançado no pixel. Colado no pilar. Tá ligado, pilar? Tu esquerda, tu esquerda. No outro bombe, então. Exato, no pilar. Tem três bangzinhos. Exatamente nesse pilar, nesse pilar. Achou o homem. Deita, deita, deita na esquerda. O cara é um demônio. 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 Ele não abriu, meu chocro. Olha como ele levantou. Nossa, véi. Não fala. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. Ah! Rá-trá-trá-trá... Rá-trá-trá-trá-trá-trá-trá... Beleza, o Pidei! Mas, pô, o cara tem um sensor aranha, meu! Ele faz esse... Eu tô falando que esse cara tá estranho, mano. Não, não é normal, viu? Não, isso aí, isso aí, isso aí. Isso aí, realmente, galera... Guys, pega o tubarãozinho! Nossa, agora a minha espécie vai te ralando. Aqui acabou. Uuuuuuuuuuuuuuu! Uuuuuuuuuuuuuu! Agora a minha espécie vai te ralando agora. Mano, vocês tão falando que... O Hiton falando que ele tá jogando muito. Não, viado. Essa daí foi, sei lá, mano. Foi Alex. É porque assim, se fosse só essa, ok, mano. Só que tão sendo várias, galera. Bom, a One falou lá, vamos nós. Só tem que agradecer a Deus e a você pra funcionar isso. Estou muito feliz já. Estou na sala de cirurgia. E já deu certo. Em nome de Jesus, a carinha dele. Amém, amém. A carinha dele. A carinha dele. Tá com o cu dando um pote, olha lá. A carinha dele é uma bomba planejada. A carinha dele é uma bomba planejada. A carinha dele é uma bomba. Não, o homem quando fica solteiro, ele fica bobo, né, véi? Ele mandou um... Ele fica bobo. Ele mandou figurinha? Não, ele manda aquelas fotinhas de quem... Meu irmão, que tá abraçando, agasalhando o Rola, véi. Vamos lá. Oi, 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 como é aqui, véi? No teto, é? Não, 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 olha só, é o seguinte. Você não sabe como é que eu vou te ensinar agora, não. Ó, eu vou deixar um aqui, ó. Mentira, eu não vou deixar nada, não. Quando o cara for jogar, você vai jogar primeiro. Aí você vai mirar no gadget. Quando eu terminar, antes de eu terminar de botar, eu vou falar você quebrar e você quebra seu gadget. Entendeu? Não é isso. É só pra tomar um pezinho aí e ficar fodido aí, ficar de xereca aí. Quem trabalha primeiro é você, depois sou eu. Tá, tá, tá certo. É meio complicado mesmo, parece dançar uma aeróbica. Guys, vai entrar café, guys. Alguém consegue bater aqui, pelo menos, principal? Ô, Norx, não, consegue fazer aquela na hora que eu precisar da tua ajuda? Isso, preciso que você bata na principal aqui. Olha aí, Beto, ok. Olhando pra vocês. Tá dronando, Buda, velho. Tá dronando, Buda lá, pro elétrico. Eu devo fazer vertical, deve ou não? Pode ser. Acho que vou entrar... Ai, não sim, meu velho. Demis tá me caçando, guys. Demis me caçando. Tá onde ele? Entra... Tá fora do... Tá rapel a dinheiro lá, rapel a dinheiro. É, a gente tá bem, a gente tá bem. Entrou no Buda já, viu, hein? Eu tô aqui pelas drogas, guys. Eu tô aqui pelas drogas. Acho que vou fazer vertical com o Buc. Buc no vertical. Dramar o Drogas. Eu tenho que tentar matar logo, acho que eu consegui. O Demis tá atrás de mim, guys. Cadê o Demis? O Demis tá no dinheiro. Dinheiro Buda. Eles sabem que eu tô aqui, guys. Qualquer coisa você joga ali embaixo, só. Eu não vou conseguir queimar. Joga. É isso. Já quebraram o sapão mesmo. Agora que eu vi. Quebraram, quebraram. Perfeito. Perfeito. Tá porra, tá trabalhando, mano. O mesmo barando vertical, viado. É verdade. Você queimar de periba, esse patão. Give a bomb, guys. Você taca o... Juliano, você taca o vinho. Eu toque, eu toque, eu toque. Tava na Disney, guys. Foi mal. Tá óbvio que o Demis ia ficar atrás de mim de novo. Eu não vou conseguir aí. Guys, o Demis tá perto da principal, tá? O Demis tá principal. Do risalto melhor. Porta azul, posso marcar, velho. Porta azul, porta azul, Demis. Porta azul, Demis. Porta azul, Demis. Ele vai abrir pra mim, ó. Bora te pingar. Porta azul, porta azul, porta azul. Cheatadaço, velho. Olha a minha live o que que ele fez. Valeu, irmão. Fui engolido. Aliados eliminados. Fora da missão. Desconfiado desde o princípio. Maninho, tô e cheitado. Eu vou de Clash, mano. Clash que se foda. Ele... Ele esperou eu avançar e dar uma tap. E mim também, pô. Ele esperou... Fala com o Zão. Não, a... O que foi? Oi, eu não tinha visto. Era você. Ah, o Matheusão vai ter um sub. Eu não tinha visto, Matheusão. Ai, meu irmão. Na hora que você falou da modelo, já na hora. Já sabia que era tu. Matheusão. Te amo, meu irmão. Muito obrigado pelo seu sub. Desculpa não ter agradecido na hora. Você sabe que eu jamais ia deixar. Devia estar falando alguma coisa aqui no meio do round, meu irmão. Eu te amo muito. Você sabe o quão importante você é pra mim. Você é uma das pessoas que eu mais tive a honra de conhecer aí. Trabalhando com o Seed. Trabalhando com o Esports. Você é um cara muito de ouro. E eu quero ser sempre... Tá do seu lado, meu irmão. Até porque se você é falso com quem você não gosta. Então, você fala muito mal de todo mundo. Pt full, Nikon. Sim. Galera, realmente. Agora o jeito que ele me matou foi... Mas acho que pro café, se tá. Mas é final. Tá. É pro café também. Onde é no café? Me fala aí. Ele só deu uma bala em dois caras, velho. Vou botar aqui assim na porta. Firmado mesmo, que ele não tá... Tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Ele entrou de prepare no zilhão, deu um bomb ali, velho. Um zilhão de frio, o cara entrou exatamente dentro. Agora ele me matou de bagulho doido também, mano. Ah, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Não dá nada não, guys. Se foda que a gente tivesse chitado, a gente ia me balte nele mesmo assim. A gente ganhou duas já dele, velho. Nossa, viado. Quase que tu me mata, Julião. Não, velho. Não matou você não, pô. Já tinha passado o tempo. Nossa, eu trollei ali, hein, velho. Aquele reforço, velho. Não, vou jogar com uma mira no bolso. Nossa, quebraram a mira. Já quebraram a mira, vou botar a outra. Enquanto eu boto, vou quebrar o drone. Quebraram aqui, guys. Quebrou o drone. Bota a mira aqui, ô... Zigão, tô contigo, tô contigo, Zigão. Tô contigo, tô só fora do dinheiro. Vai givando um pouquinho, tá ligado? Não, é. Tô contigo, Zigão. Na hora que ele começar a avançar aí... Ó, guys, subindo, 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 subindo. Não entendi, não entendi, já calma. Eu jogo só lá, pode jogar com ele lá, tem a mira aqui. Subindo, dragão? Tá, subindo, dragão, aham. O drone me viu. Eu acho que ele tá café aqui, velho. Café, café é o melhor, o torres. O chita, é de merda. Isso, tá torre. Torre não, café. É tudo que vocês tem pro café, guys. Ganela café, velho. Tá, demos atrás de mim, guys. Demos dinheiro. Aham, fora dinheiro, fora dinheiro. Pegou? Banheiro, tá, pegou, pô. É, subindo e veio, né, também. Café aqui na minha frente, guys. Peguei o lixo. Que beleza. Guys, faca de apoio. Boa, boa, boa. Mano, o que leva um cara duas vezes da tarde numa quarta-feira? Sei lá, velho. A fita de escada deve ser muito... Deve ser muito triste mesmo, cara. Tá aqui, não, gente. Deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Fazer highlight. Fiz highlight aqui já. Dropou, dropou, dropou. Pra aí embaixo. Achei que era o Rubinho Barrinquelo. Achei que era o Rubinho Barrinquelo, falando. Boa, guys. Nossa, vale ele, mano. Eu vou de flash de novo, tá, claro. Ele não é xix, não. Eu sou violento, né, mano? Mano, não, ele é hacker, ele é hacker. Ele é hacker. Ele entrou de pré-fá, ele tá dando uma tepia. Segunda partida que os caras tão reclamando aí. E no Julião ali foi muito... Ninguém entra ali assim. Ninguém abre ali assim, mano. Cês viram, guys? Eu tô pra trocação de tiro, velho. Não tem como. Não tem como. Oiê. O cara tá reclamando aqui, ó. Tô nem liberou o Nightbot. Como que eu libero o Nightbot? Não sei. Cê tem que fazer assim, irmão. Normalmente contrata um advogado, né? E aí cê tem que fazer a primeira instância, ver qual que foi o crime. Se for o John, ele vai ter que pegar dois a seis anos. Padrão. Se for um fiançável, cê paga a fiança dele. E aí só liberar, irmão. Só liberar. Então, é isso. É assim que eu vou liberar o Nightbot 2. Bora. É resolvido, meu irmão. É, não. É só baixar o Nightbot. Nightbot.com, irmão. É só baixar. É estranhado. Esquema rosca! Nightbot é melhor? My goat? Tanto faz, tanto faz. Filhinho de papai, Zigão. Pode ser, papai. Doideira, né, mano? É fosso sapão? Consegue? É fosso sapão, guys. Mano, o pior é que ele tá com a live... Você viu que eu tô 9 barra 2, né? E aí 9 barra 2 me lembra o quê? Um vinhozinho, eu, meu criador de conteúdo favorito, né? Onde é que é o Shud, guys? Fala no Shud. E eu amassando ele na pica. Bota em mim. 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 Os inimigos localizaram uma bomba. Bota em sim. Ah, tem drone, tem drone em café aqui, guys. Eles vão fazer caçada. Eles vão ficar me spotando maneiro. Cuidado novo. Traparão do CCE! É, Sparkleão... Entrando... Querem entrar... Banheiro das drogas aqui, guys. Dronando drogas. Nossa, drop me spot. Repondo munição! Lebrou o Shud. Lebrou aqui, ô... O Ritão. Morou, Zigão. Tô com ele de cima do que eu chego. Olha o sapão aqui, ó. Tem café, guys. Café, café. Fora café, Zigão. Bota no fora café, Zigão. Fiz na cobertura. É, ele é citadaço. Ele ficou cravado em mim já, velho. Onde eu estava? Café, tem... Tem, fora café, Zigão. Vamos ver isso aqui, guys. Que time, velho. Matou o termite, matou o termite. Matou o termite. Perfeito. A gente não ganha. Ai, que timing, guys. Acho que vai entrar café, vai entrar café, eu acho. Eu vou entrar pra cá, já é todo mundo. Tu não consegue descer, né? Vem ver pelo banheiro. Se que Deus quiser, eu voltarei vivo! Foi herói, herói, herói. Foi herói, guys. Cadê você? Matou o termite, é só porta, mano. É só porta, eu acho que não tem ace, né? O máximo que vai ter verticalzinho. O Bunker faz a vertical, né? Abriu a mão, o Bunker. Nossa! Ah! Esse cara é muito... É, ele deu pra fire, ó. Ele deu, ele deu. Ele deu pra fire na hora que eu fui abrir. Ele está chitado, ele está chitado. Ele está chitado, sim. Ele está chitado, sim. Mas para ele, velho. Ele se disputou. Ele se disputou. Ele se disputou. É, ó. Kiba ativada. Vai, quebra aqui, velho. Eu ia ter dado um tap nele, velho. Tira azul, velho. Está atrás, né? Está atrás, velho. São cinco, são cinco. Está puxando. Está puxando. Está puxando. Está puxando o banheiro. Está puxando o banheiro, velho. Estou relacionado. É metade do banheiro aqui. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Mano, dragãozão, por você. Galera, por vocês. Todo mundo vê que está aí no chat. Eu vou amassar esse cheater aqui. Não, é só ele. Ele está assado. Ele está assado. Ah, mas os caras sabem, não dão banho. Pior que os caras, não sei se os caras sabem também, Zigão. Não, acho que os caras não sabem, não. Os caras não sabem, Zigão. Os caras lá é parceiro, velho. É, então, abrida. Então, fala aí, ó. Esse cara está cheatado aí. Eu já arranhei lá. Você escreveu quem falei? Aí eles fazem o que quiser com a informação. Vamos ver o que eles vão fazer. Eu acho que é blitz e montanha, né, mano? Eu vou de blitz. A verdade é não jogar muito bem. Mas, Luizão, não. Eles não estão juntos. A Liga aqui conheceu o Maba. Ele está assado. Que era da equipe da Sevener X. Porra, os caras da hora. Abridão também. Mineiros. Mineiros, se for o cara que eu estou pensando, eu conheço também. Só se o MCPH também não... Não conheço. Eu conheço o MCPH. Ele tenta dar a hora, mano. Sabia que ele jogava o cinza também. Peça dentro da uma calça. Dentro da calça. É isso aí, não é? É. A tua piroca está doce, doce. Botei essa música para o Onizão ontem. Tudo que representa ele. Achou o bico. A do Let's Gay? Um relacionamento de... Se morar em São Paulo, manda DM para o homem. Eu te boto em qualquer rolê de São Paulo. É ruim de dar PK, hein filhão. Hein, Zigão? Oi. Seu amigo aí que terminou. Um amigo que terminou aí. Não, mas bom é... Deu sim, deu sim. Vamos jogar mais na moral agora. Não vamos também trardar tanto não, guys. Vamos dominando na moralzinha. Trocando carregadores. Vou ligar pra vocês, né? A preserver. Curando a banheira aqui. Ah, vou ligar uma pra vocês. Vai do cima. Ó, o cara do corredor... O corredor do sapão, véi. Vou jogar pelo café aqui. Tá. Agora eu me senti mal, porque eu reportei todo mundo. Não, uma banha é da hora, véi. Até achei que esse cara da 7x aí era... Era fake. Não, não. Ele era coach. Era. Ele era coach dos meninos. É, porque eu não assisti, não lembro o nick dele. Ele tá na... Banheiro, eu acho, véi. Banheiro? Não, não. Banheiro, banheiro, banheiro. Ele dropou. O homem não, tá o melúzio. Banheiro. Certo, banheiro. Pra as drogas. Guys, o Ace, pode vir aqui quebrar, tá? Abrimos o corredor banheiro aqui. Droga, droga, droga. Abra aí, eu vou abrir aí também. Ah, é bom abrir também, né? Volta, volta o corredor. Volta, volta, volta. Eu vou abrir com vocês aí, é melhor. Vai passar da zona aqui no botão. Carinhão. Ele tá do lado da bomba. Agachado do lado da bomba. Abra, abrindo, abrindo, bota, bota, bota. Cozidão. Mais calma. Ó, aqui pra voltar aqui não tem ninguém. Ai. Ai, também varado, galera. Tá dentro do pilar, pilar. Pilar, 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 pilar. Quanto anda? 50. Só vem mesmo, Zigan. Não tô dirigindo. 75. Fala. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sujeitada. Estraga o jogo dos caras lá, né? Estraga todo mundo, na realidade. Cozidão. 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 Cara, fica caçando também, mano. Cozidão. Eu acho que ele nem tá caçando, viado. Ele só tá puxando, tipo, adoidado sozinho, tá ligado? Mas é pior que o solo, às vezes demora pra achar, né? Caralho, mano. Eu acho que o cinema é melhor pra defender, né? É, vamos em cima, vamos em cima. Pega a mira. Caraca, cara, cara, como pode um peixe vivo viver fora d'água fria. Eu peguei algum boneco pras escadas ali. Caraca, Zigão. São duas e vinte e dois, irmão. Então, duas e vinte e dois, irmão. O horário de Brasília. Brasília que fica no Brasil. O Brasil que tem a Chapada de Diamantina, que tem vários hotéis lá com vinhozinho a cair muito bem. O que que tu achas? Ah, ele tá mutado. Caralho, eu preciso prestar atenção nisso, irmão. Legal time. É, então... Nossa, pode crer, pode crer, pode crer. E você foi foda. Não, não, é. Eu todos os dias falo isso pra ele. Trim quinze vezes. Eu, você, dois filhos, um cachorro, um edredom. Ô, Zigão. Maragogi, aquele resort, um queijinho, um vinhozinho. Ah, ô, Zigão. Ô, meu irmão. Queijo e vinho, filha da puta. É verdade. Como é que tu quer comer alguém assim? Galera. Galera. Irmão. Olha, molecão. Reponda o munição. Você tem 20 anos? Não vou morar com 12? Não, aí é bagulho doido mesmo. Ah, 20 anos agora ele vai pra putaria agora. Se matou. O que the fuck? E aí? Sim. Ah, porra. Não, mano. Não tem nem como te dar o conselho aí. 12 anos, 12 anos que começou a namorar? Doideira, mano. Mano, que pai que deixa uma criança de 12 anos começar a namorar? Já começa por aí. Já 12 anos eu tava comendo terra, mano. 12 anos eu tava comendo terra, mano. Eu tava comendo terra. Eu tava comendo terra. Eu acho que nem gostava de menina ainda, filho. Eu acho que nem gostava de menina ainda, filho. Lembra aqueles complôzinhos, Igão? Ai, tá gostando dela. Fala, cala a boca, ô. Ô, guys, alguém quebra aqui a porta do café? Guys, alguém quebra a porta do café pra mim aqui? Consegue? Fixa, não toque. Eu nem sabia que podia começar a namorar com o Zeno. Consegue, Gilão. Ah, ele já sabe de mim, Gilão. Ô, é montanha nessa porra, irmão. Fodeu. Fodeu. Tenho medo, tenho medo, tenho medo. Ai. Não. Não. Tá bom. Cadê a porta do carregadores? Tem, tem. Outro quadro de café. Cadê a banheiro, eu acho. Cadê a banheiro, guys? Cadê a banheiro, não? Ai. Roubou meu boneco, cara. Tá com um de vida. Entrou, entrou. Boa dia, pico. Pega aí. Deixa eu trocar uma veribra neles, Gilão. Vamos outra, hein, Gilão. Peguei uma aqui! Calde aí. Ah, mano, essa aqui... Foda, mano. Cara, olha só. Isso aqui é um conselho legal, já que você tá com 20 anos. Não tem idade melhor. Não tem idade melhor. Pra ir pra vagabundagem. Exato, viado. Patuí pra puta...